Tô aqui com ela, uma professora, professora de verdade, tá? Isso não é personagem, né? Que nem a gente brinca de casinha. Ah, então isso é professora, que é vida real, cara. É uma mulher trans que é professora ao ar. Mas que trans é essa? Mas que trans é essa? Sim, você é maravilhosa. Ela é muito linda, cara. É muito linda também, Gal, realizações de sonhos, né? Engraçado. Eu tava comentando aqui com a Léo, que assim, a Léo é referência de muitas transvestigêneres, né? E, cara, eu sou muito grato pela vida, porque eu tenho perpassado, atravessado coisas que antes eu achava que era impossível e estão se materializando, né? Vamos explicar os temas. Trans o quê? Transvestigêneres. É mais uma coisa nova ou já existia? Não, transvestigêneres é um neologismo que se iniciou pela Indianari, uma travesti preta do Rio de Janeiro. E transvestigêneres nada mais é do que o que vai englobar todos os corpos dissidentes. Então, trans de pessoas transexuais, vesti de travestis e gêneres de pessoas transgêneras. Uau, então, ó, o negócio é bom, porque a gente coloca todo mundo numa sigla só. Numa sigla só. Lembrando que essas siglas, assim como as letrinhas, elas existem por uma questão de representatividade política. É isso. Ah, é por isso que tem todas essas... As pessoas não entendem muito bem isso, não. É, as pessoas acham que essas letras, elas existem só pra marcações de pessoas, tá? Pessoa é travesti, a pessoa é nominada. Não, gente, as letrinhas, LGBTQIA+, transvestigêneres, elas existem porque há uma demanda muito grande de uma representatividade política nossa em espaços onde a gente não tem vores. Mas você não acha que, às vezes, isso não se... Claro, eu acho que é uma maturidade natural. A gente não precisava de uma coisa que fosse única, porque a gente vai colocando cada vez mais, cada vez mais. Daqui a pouco tá o alfabeto e a gente não consegue nem falar. Eu confesso que eu já fico perdida. É, eu gostaria que não tivéssemos, né? Mas a gente percebe que as nossas demandas não são dadas, não há uma equiparidade dos direitos, né? Agora, aqui em São Paulo, temos duas representantes travestis no Legislativo, né? Então, tá começando. Espero que daqui a um tempo a gente não tenha mais o que falar sobre isso. Antes de tudo, quero dizer que é um prazer recebê-la. Como é que eu cheguei nessa garota, gente? Ela é professora e você dá aula no SENAC. Eu estou dando aula no SENAC, lá na Lapa Cipião. Olha que legal, a aula de teatro e interpretação pra TV, teatro, publicidade, locução de rádio. Eu estou me descobrindo docente nesse lugar, esse outro lado, enquanto docente. Mas eu sou atriz, antes de mais nada, né? Não, te vi outro dia numa série. Sim, é, eu tô andando. Tô vivenciando essas várias possibilidades. A docência, ela aconteceu depois, né? Depois foi em 2017. Fazem dois anos, exatamente dois anos. Dia 4 de dezembro, que passou fazem dois anos, que eu iniciei a docência. No dia 4 de dezembro, eu compreendei dois anos na docência. Mas eu já tô no teatro, já tô nessa função há mais de 14 anos. Eu me formei em artes cênicas pela Federal de Ouro Preto. Depois eu vim pra São Paulo e, desde então, eu trabalho profissionalmente na área. Né? Ardores da vida. Agora, deixa eu contar pra vocês como foi que eu conheci a Lali. O Chico se formou em ator no SENAC. Sim. E ele teve aula com ela. Sim. Todo dia, ele chegava em casa falando de você. Falei, quero conhecer essa uma, viu? Quero conhecer. Você não para de falar. Só pode estar apaixonado. Não é possível. Mas sabe o que é engraçado isso? Porque o Chico é marido dessa deusa. E o Chico, o primeiro momento que chegou, ele já se apresentou como marido da Léo. Então, assim, eu conhecia a Léo, né? E, claro, num lugar da, numa instituição educacional, quando a gente não dá preferência, a gente não pode dar preferência, nem nesse lugar, não pode nem nesse lugar. Mas quando ele disse que ele namorava você, era seu marido, eu falei assim, olha que coisa, né? Até ele colocava em várias questões. Porque, por exemplo, por que talvez o Chico falasse de mim? Porque quantas travestis professoras existem, né? Quantas? Quantas? Pode contar numa mão, viu? É importante falar sobre isso, né? E o que isso significa. Ter uma professora travesti e ter um aluno que afirma, tem orgulho de assumir um relacionamento com uma travesti, com uma mulher trans. Isso é revolucionário. Isso assim, eu só estou dando aula por conta de todos esses caminhos e, claro, agradecendo toda a ancestralidade que a gente teve, né? De muitas mulheres trans e travestis que morreram, que não estão aqui pra ver essas nossas vitórias. Mas é bonito ver isso, né? Ter uma docente travesti e um aluno que afirma, com orgulho de dizer, eu sou marido de uma mulher trans. A Léo. Que por acaso é a Léo. Por acaso é essa garota. Olha, depois que eu te conheci, que aí o Chico me falava de você, fui pesquisar sobre você e te vi em umas séries na Netflix, te vi em umas coisas que você está fazendo. Cara, você arrasa demais. O Brasil precisa saber que você existe. Porque, gente, é uma coisa nossa, é brasileira, olha que orgulho de você, parabéns. Mas, passada essa apresentação, vamos falar de você. Quantos anos você tem? Eu tenho 33 anos. Você nasceu onde? Porque você tem um sotaque gostoso. Gente, pois é. Mas é que o Rio de Janeiro aconteceu comigo por um tempo. E agora que você falou sobre o sotaque, eu acabo dando uma diminuída. Eu acabo de ser notícias. Mas eu sou do interior de São Paulo. Sou de bebedouro, do lado de Barretos. Mas eu saí de lá adolescente quando fui fazer faculdade. E aí, enfim, eu já morei já na Bahia, fui para Minas, Rio de Janeiro. Rodava em São Paulo, rodadinho. Ó, que tem aí combustível gasto. Prospedição você não chegou a fazer, né? Não fiz prostedição. Acho que eu não conseguiria fazer prostedição porque eu não tenho o que se exige da prostedição, né? Vou falar em não tenho o que se exige. Seio é uma coisa que até bem pouco tempo determinava quem era trans e quem não era. Sim, sim. Né, travesti e tal. Hoje em dia esse discurso mudou. Sim. Você, por exemplo, ainda não tem. Ainda não tenho seios, mas vou pôr seios logo mais. Talvez essa seja o último registro antes dos meus teios. Vai ter que voltar aqui depois pra mostrar. Porta aí, vou fazer. Eu vou fazer, meu amor. Vai valançando. É gostoso isso. Você acha que dói um pouquinho, mas é gostoso. É, tô um pouco receosa. Aí, então você tem família presente? Sim, todos são presentes. O meu núcleo hoje é a minha mãe e a minha irmã. Maravilhosa. São mulheres. Gente, inclusive eu tenho uma coisa assim. A minha primeira aparição na TV, ela foi num documentário da GNT que chama Liberdade de Gênero. E o Liberdade de Gênero foi um acontecimento porque cada episódio levava o nome, né? E foi muito engraçado porque o meu episódio falava mais da minha família do que de mim. E é muito importante falar sobre a questão do acolhimento familiar porque eu sou o que sou devido todo o acolhimento, todo o afeto, o amor que eu recebi da minha família, né? Porque tem uma questão da segurança, né? E ali tava o meu pai. Meu pai já é falecido. Faleceu esse ano. Mas meu pai estava, a minha mãe, a minha irmã e todas as minhas mulheres ancestrárias, né? A minha avó, inclusive, que é maravilhosa porque o Ali é o nome que a minha avó me chamava desde criança. Minha avó me chamava de Walinhas, né? O meu nome de registro era outra, era o Wallace. E aí mantive esse nome, inclusive, até esse ano. Não me chamava como Ali, não tinha retificado. Mas a partir do momento que o Estado me autorizou, né? Me reconhece onde que eu posso, eu mesmo, ir lá no cartório e fazer a solicitação de operação, aí eu quis, sim, retificar o meu nome porque parte do meu entendimento e da minha vontade e não de uma aprovação de um terceiro como era antigamente, né? Onde que o Estado tinha que entrar com um processo judicial pra fazer essas solicitações. Então, o Ali é o nome que a minha avó me deu, né? Então, eu carrego ela. A sua avó já apareceu? Minha avó, não. Minha avó tá linda, maravilhosa. Sério? Eu achando que tu tava... Não, minha avó, minha avó, ela tá com seus, ela é de 20. Minha avó tem 98 anos. Ah, meu Deus. E minha avó é maravilhosa, gente. Ela sabe tudo de você. Sabe tudo. Ela faz saia de crochê pra mim. Bom, ela é o amor, gente. Minha avó. Vó, um beijo pra você. Ai, vó, maravilhosa. Pra ela assistir, ela vai chorar com certeza. Porque eu vendo a minha avó. Ela chora, dona Antônia. Dona Antônia, a gente ama você. E como é que chama a sua mãe? Regina. Regina, um beijo pra você. Parabéns por ter colocado no mão dessa pessoa incrível. Eu vou falar pessoa porque a gente precisava de se livrar de rótulos, tá? Então, vamos acostumar a ver o ser humano em si. Você se assumiu muito cedo, né? Me afirma enquanto mulher trans em 2010. Mas a vivência enquanto, que eu entendo, do feminino, ela sempre existiu, né? Porque quando a gente é criança, a gente não dá nomes, né? A gente só vivencia. Assim como a gente vivencia as nossas expressões desse gênero. Porque é natural. É natural. Tem nome. É. Quem rotula são os adultos, né? Porque precisa colocar, ah, isso daqui é disso, isso daqui é do que. É tudo na caixinha. É. Mas a criança vivencia, assim como a sexualidade, né? Por isso que é importante quando a gente fala sobre a educação sexual, a gente tá falando não só sobre sexo, porque a sociedade brasileira entende quando a gente fala sobre orientação sexual, educação sexual, só sexo, né? Mas não, a gente tá falando sobre afeto. A gente tá falando sobre, inclusive, cuidados, né? Sobre o entendimento que a gente precisa entender do que é privado, do que é público, né? E quando a gente é criança, a gente não dá nome pras coisas. Então eu vivenciava o que eu entendia do feminino com a minha naturalidade, o que era orgânico, o que era genuíno, o que eu gostava de brincar, com quem eu me apaixonava, né? Porque orientação sexual tá nisso, né? Eu sou heterossexual. Eu oriento o meu desejo e o meu afeto para homens, né? E quando a gente fala sobre orientação sexual, é importante falar sobre isso. Quando a gente fala orientação sexual, é só sexo, né? Só papapá, não é isso, gente. É afeto, é amor também. Ó, ninguém nunca explicou isso tão bem explicado. Quer que desenha? Agora a gente vai no próximo bloco. Mas em que idade você chegou pra sua mãe? Ou não precisou chegar? Como é que funcionou isso? Olha, foi em 2010 que eu comecei a racionalizar sobre isso, discutir sobre isso. E seu pai estava vivo? Meu pai estava vivo. Ah, a Laet. E a Laet foi o primeiro contato que eu tive, que eu comecei a pensar sobre a transgeneridade, né? Foi inclusive uma roda de conversa que teve lá na SP, escola de teatro que tem aqui em São Paulo. E aí eu conversei com ela, ela foi falar sobre a decisão dela se afirmar como tal publicamente, etc. E aí a partir daquele momento, eu falei assim, olha, eu sou uma pessoa transgênera, né? Tem nome, né? Quer colocar os focos. Ah, eu tenho um nome. O que eu sou, o que eu vivencio, tem nome. Então eu comecei a falar sobre isso com as pessoas que eram próximas de mim, né? Com os meus amigos. Eu tenho sorte de ter bons amigos perto de mim. E também com a minha mãe, porque eu me abro. Eu tenho toda a liberdade de falar com ela. Assim como era novo pra mim, em 2010, ou seja, né? Vai fazer, vai fazer 10 anos agora. Também era novo pra ela. Então a minha mãe, já muito esperta, já começou já a pesquisar pra ver como ela tratava comigo, né? A questão do nome agora, né? E também a questão de como me tratar no feminino. Algumas vezes ela dá umas escorregadas também. Mas é importante. Naturalmente. É o que acontece. E é importante até como que ela se corrige, né? Tipo assim, escorreguei. Mas o que? Na próxima. Ai, na próxima. E a gente vai se entendendo nesse lugar, né? Porque, gente, os conceitos, elas não importam se o amor e o afeto não estiverem presentes. Então, assim, mais vale o abraço do que o conceito, o artigo. Entende? Claro. Agora, eu sempre falo, mãe, olha, no ar, no feminino, no ar. Se não, tá bom. Tudo bem, tudo bem. Mas o mais importante é que eu, em qualquer deslize, eu tenho braços pra correr, né? Porque eu tenho esse afeto. Então, desde lá até agora, eu tenho vivenciado, me descobrindo e questionado esses lugares dos gêneros, né? A qual me designaram o nascimento. E eu acho que ela tem vindo comigo, junto nesse processo. Mas agora, em 2019, foi quando eu retifiquei minha certidão de nascimento. E agora o Estado brasileiro me conhece como mulher, como eu me entendo. A mulher que ela já se reconhecia. Exato. O seu pai foi de boa? Meu pai era aquela pessoa que não dizia nem sim, nem não. Ele não me presenteava, por exemplo. Jamais esperava que ele me presenteasse com um batom. Um sutiã. Um sutiã, não. Mas ele me abraçava, estava sempre comigo, andava comigo lado da lado, me acompanhava com os meus trabalhos, né? Com muito orgulho. E se preocupava da maneira dele. Então, ele... Eu lembro que ele sempre falava assim, ah, cuidado com os carecas, né? A forma, a analogia que ele tinha com a questão dos skinheads. Então, ele sabia o que significava ter uma filha trans. Os perigos que isso significava. E, ao mesmo tempo, colocou ele num lugar onde ele precisava se questionar sobre o machismo, o sistema patriarcal machista ao qual ele vivenciou, né? Porque, não só ele, mas toda uma grande sociedade. Porque ele se viu precisando questionar sobre o lugar onde o filho, antes, agora se afirma como mulher. Ou seja, a gente decide, né? Perder todos os privilégios que a sociedade, enquanto sendo um homem branco, né? Na época, o que isso significava. E foi bonito. Ele morreu sabendo, de tudo entendendo. Sim, sim, entendeu? Super. E o mais impressionante, porque a última vez que eu vi foi no meu aniversário desse ano. Foi uma festa que eu fiz, que eu voltei lá pro interior. E aí, participaram todos. Minha família é uma família muito afetiva, que me abraça muito. Tem vários momentos, assim, de compartilhamento afetivo. Mas, desde que meu pai participou, foi um dia que o meu pai, assim, ele fez tudo. Ele sempre foi muito travado, né? Muito intimista, muito fechado. E nesse dia, ele dançou com um monte de gente. Ele entrou na piscina. Ele me abraçou. E foi um dia que a gente, na hora, antes do cantar parabéns, a gente se abraçou. Estava eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E a gente falou sobre afeto e sobre ternura das relações. Foi a última vez que eu vi. E foi lindo, assim. Por isso que eu faço com a questão de não dizer sim, nem dizer não. É um lugar onde ele, nas suas limitações, ele soube perceber que o amor é maior. Pelo que eu estou percebendo, você não tem trauma, então, de infância, assim, de família. Quais são os seus traumas hoje? Nossa, meus traumas hoje. Você tem isso? Olha. Eu não tenho isso. Ah, então. Mas, assim, eu tenho várias disforias, né? A gente que vive num corpo transvestigênio, a gente tem várias disforias. Então, hoje eu vivencio, assim, hoje eu tenho um relacionamento, mas a gente sabe que os relacionamentos com os nossos corpos, eles sempre foram negados, né? Nunca nos faltou sexo, mas o amor sempre esteve sendo negado. Então, assim, eu sempre tive, não sei se trauma, mas sempre tive dúvidas se em algum momento eu seria amada ou amaria, né? Publicamente. E por que isso é importante, falar sobre amar e afirmar o relacionamento com uma pessoa trans publicamente? Porque a gente tinha vergonha de se afirmar como tal. A gente sempre pegava o resto, né? Ou seja, o país é o país que mais consome pornografia de trans travestis no mundo, né? Também é o que mais mata o Brasil. E se a gente está falando sobre fotografia, sobre prostituição, é importante falar que a gente está ali se prostituindo porque há mercado, né? Então, e qual é o mercado? É o mercado dos homens que são casados, né? Então, o que nos resta ali? É a cala de duas horas, uma hora de prostituição, né? Onde nos dão um toque, né? Porque você vai se submeter ao cara, ao amante, a ser amante, por uma hora? Amor, para quem não tem nada, o toque, seja por uma hora, ela é uma vida inteira. Então, eu não consigo julgar as pessoas que se submetem. Não estou falando de prostituição, mas a gente está falando sobre várias coisas, relacionamentos abusivos, onde a gente é dado como pessoas que estão... Que estão, olha, eu estou disponível agora, agora você vê, a pessoa que não tem o amor, que não tem toque, se conforma com essa migalha. Se conforma com essa migalha. É triste. É extremamente triste. Então, um dos meus traumas seriam essas, né? De não achar suficiente, ser suficiente para o outro, de não poder ter a possibilidade de vivenciar amores. Mas, a nossa desgraça é grande, mas o nosso amor é maior. E a gente está vindo numa revolução, numa área em moto. Ah, já ouviu isso que eu me casei. Exatamente. E isso há um tempo atrás, até falando, começando aqui no Make 9, com a Léo, né? Do que a Léo representou, né? E representa de estar aqui. Quando eu não me afirmava, ainda não discutia sobre a questão da transgeneridade, eu falava assim, nossa, que curioso, né? Uma mulher trans na televisão, né? Quais eram as minhas referências de uma mulher trans na televisão? E o que isso significa, né? Significa de que a prostituição, ela não é um destino traçado. De que ela não é, não deve ser, um fim. Então, quando eu vejo representatividade nesses meios de comunicação, mas não só, não deve se limitar aos meios de comunicação, mas tem que ser também atrás das câmeras. Ela tem que ser também no banco, ela tem que ser no supermercado, ela tem que ser aonde ela quiser. E quando eu vejo você hoje casada, não sei se você era casada lá atrás, é o quanto que isso é possível. O quanto que eu, enquanto uma mulher trans, é possível estar dando uma aula, ter uma professora que é trans. Isso significa muito porque hoje eu tenho três alunos trans. E todos eles, o que isso significa para eles? Entrar numa sala de aula e ter a certeza de que eles estão seguros de vivenciar e expressar quem eles realmente são. Isso é revolucionário, isso é muito revolucionário, porque possibilita que as pessoas, elas sejam. Quando a gente fala sobre ser humano, é isso. A gente possibilita que as pessoas sejam com segurança. E é importante a gente falar até nesse lugar, né? O que isso significa de aqui, agora, a gente ter essa possibilidade de olhar para as pessoas e as pessoas falarem assim, eu posso ser como a Léo. Eu consigo ser como a Léo. Aqui e agora. Eu acho que é isso. Eu acho que é... Mas é o... Ah, eu acho que eu estou grávida. Todo mundo que vem aqui vai chorar, gente. Que medo. É esse desaguar para florescer, né? Deságua. Léo, deságua. Porque é desse deságua que a gente nasce e floresce. Ah, meu amor. Viva, dá uma água aí. Meu amor. Olha que lindo. Olha que lindo. Ah, meu Deus. Eu tenho muito amor para dar e aí eu... Você tem. A gente precisa compartilhar isso. Porque falando sobre o amor, né? A gente está falando sobre quantas pessoas têm essa possibilidade de receber e dar. Claro, a gente está falando desse contexto, né? Aqui. Mas a gente sabe que lá fora... Um pouquinho de água. Aquela que fica preta. É... É... Uma coisa é aqui, né? Em São Paulo. Ou nos grandes centros. Mas outra coisa é uma realidade. Nas periferias. No interior do Brasil. Onde a violência, ela é... Ela é regra. Né? Mas que bom que a gente está. A gente quer um mundo melhor, né? A gente quer. Bom, você falou para mim que... A gente estava conversando nos bastidores aqui. Ela disse para mim que talvez mais uma semana, dez dias, ela vai colocar seio. Você resolveu colocar seio porque é um momento de amadurecimento? Ou você acha que isso vai te fazer mais mulher? Eu decidi fazer essa cirurgia... Deixa eu... Vou dar de ocórdia. Você vai aparecer... Ouvida, para de fazer barulho. Nem se mexe. Se não, mais pede o microfone. É... Eu estou no meu melhor momento. Eu acho que é por isso que eu decidi fazer essa cirurgia agora. É... Inclusive, tudo está acontecendo esse ano. Né? A retificação do meu nome. Eu iniciei a hormonioterapia agora, fazendo cinco meses. É... E decidi colocar, fazer o... O aumento das mamas, né? E eu falo aumento das mamas porque eu já tenho as minhas. As minhas mamas. É... São pequenas, mas são suas. São pequenas, mas são minhas. E é isso que é importante. A decisão de colocar as prótadas não me faz pensar que vou ser mais mulher. Porque eu já tenho certeza de que sou mulher mesmo sem elas. E eu colocar... Decidi fazer essa cirurgia agora e fazer a hormonioterapia. Acho que é o melhor momento porque eu tenho uma... Eu amadureci enquanto pessoa, enquanto mulher. E estou fazendo porque eu desejei fazer. O que é importante falar sobre desejar fazer. Porque muitas das vezes a gente sente cobrança de terceiros para... Né? Com falas do tipo... Nossa, mas você é tão bonita. Você já é tão feminina. Se você fizer tomar hormônio, se você colocar... Você vai ficar mais feminina, né? Eu não tenho esse desejo. Porque eu não estou para servir o estereótipo ou padrão dos outros. O modelo, o ideal de corpo que eu quero é o meu. Eu não quero o de outros. Então, é quando algumas pessoas falam assim... Ah, mas você não é mulher, né? Porque você não tem outra. Ah, você não é mulher, né? Porque você não tem seis. Amor, eu sou mulher trans. Eu não quero ser mulher cis. Eu sou mulher trans. Se eu colocar peito, se eu colocar hormônios, se eu fizer o processo de redesignação sexual, eu vou continuar sendo mulher trans. Me orgulho de ser mulher trans. E quero revolucionar e empoderar ser uma mulher trans. A gente não há problema nenhum nisso. Eu sei quais são as minhas anatomias. Eu sei quais são os meus corpos. Eu sei qual é a minha voz. Porque agora tem a questão da cirurgia das quais vão cá. Eu sou uma mulher trans tenora. Eu gosto da minha voz do jeito que ela é. Eu gosto do meu corpo do jeito que ela é. Agora, assim como as mulheres cis ou os homens cis e trans, decidem aumentar a mão, diminuir a mão, fazer a humanização do rosto. Aí fica a quinta de cada um. Eu acho que eu estou muito feliz e muito segura de fazer essa cirurgia agora porque eu estou fazendo porque eu quero. Porque eu quero agora. Eu estou desejando ter bustos melhores. É isso aí. Se eu for com suas regras. Eu for com minha série. Aguardem praia. Que agora eu vou colocar esse pequeno. Ai, é bom demais. Te adianto que você vai curtir muito. É gostoso. Você se sente de alguma forma, parece que te completa. Eu não sei explicar também. Quais são os trabalhos mais legais que você já fez? Porque eu andei pesquisando sobre você. Eu e você em uma série, umas coisas. Quer fazer novela? Fala da sua carreira. Bom, eu sou atriz de teatro. Eu iniciei no teatro. Estou há 15 anos. Fazer 15 anos que eu estou no teatro. Hoje a gente está... Eu sou atriz do teatro de piscina. Fazei no Zona. A gente está, inclusive, com Roda Viva. Já fazendo merchandising aí. Aqui já faz um ano que a gente está em cartaz. Está em temporada. A gente acabou de voltar do Rio de Janeiro. E o teatro é um lugar onde me transforma e me faz virar. É um teatro onde que eu me redescubro e me forjo diariamente. Então, tem o teatro de piscina que eu estou lá há mais de 5 anos. Fazer 5 anos. Então, lá é um lugar que eu sou apaixonada e faço questão de dizer. Vamos conhecer. Que é o teatro mais lindo do mundo. Vamos lá. E na televisão, como eu disse, né? Eu comecei com o Liberdade de Gênero, que era um doc. Mais de trabalho de ficção. Eu fiz o Me Chama de Bruna, na Fox. Fiz Cacereiros, na Globo. Fiz Agora, o Ninguém Tá Olhando, da Netflix. Existem alguns trabalhos que já estão engatilhados para a Estela no ano que vem. O Torrica 2, com a Somata de Música, que é uma hora maravilhosa, que eu vou te paixão. Vai ter duas séries agora na Netflix também, que eu vou te dar no próximo ano. Estão engatilhados. Eu entendo o cinema e o audiovisual como performances. Uma linguagem que eu me apaixonei e que gosto muito de fazer. Agora, acabei de... A gente tá com o Marie, que é um curta-metragem, que foi premiado e que tá sendo premiado. A gente estreou ela lá em Gramado e a gente ganhou quatro prêmios. E falando só nessas questões das realizações, tá aí uma coisa, né? Eu jamais imaginava que eu ganharia um Kikito, por exemplo. Pra mim, pareceu que é um instante. O Kikito é o quê? O Kikito é o Féu de Gramado, né? Do cinema brasileiro. É um dos festivais mais importantes do Brasil. E aí, quando eu falei assim, quando é o Kikito, que é um solzinho, a coisa mais fofa. Eu já falei assim, gente, ganha o Kikito. É um Oscar. É o Oscar brasileiro. Se eu ganhar o Kikito... Nossa, é impossível. Até quando eu descobri que a gente estreia lá em Gramado, eu falei assim, gente, tô estreando em Gramado. O primeiro Kikito é que eu protagonizo. Falei, uau, que incrível. Como é possível, né? Aquelas que antes era tudo tópico. Antes, né? Como eu, uma travesti, vai chegar em Gramado e vai ser premiado em Gramado, entende? E como isso é possível, né? E aí, não só em Gramado, mas... Agora, no Mix Brasil, também recebeu o Prêmio de Melhor Interpretação. Enfim, no Piauí. Enfim, as coisas estão se realizando. E Marie é um filme muito bonito que foi gravado na região do Cariri, lá na Paraíba. E, curiosamente, Marie tem uma curiosidade e uma delicadeza que é sensível porque Marie vai contar a história de uma mulher trans que volta para o interior para enterrar seu pai. E o meu pai... Eu fui enterrando o pai dois meses depois. e, inclusive, dediquei a ele o termo em Gramado porque como é difícil essas revoluções, né? São ardorosas, mas elas acontecem, não tá? Enfim, ele é eterno. Não pode ser eterno, né? Não pode ser a morte como um fim, mas como um novo começo, né? Um novo começo, é eterno. E... Novela. Novelas não fiz. Novelas não fiz, mas desejo fazer e sinto que vou fazer. Isso a dor não mostra. Isso a dor não mostra. Chame de globo. Chame de globo. Novela não fiz, mas é uma experiência que eu quero ter e sei que vou fazer assim como eu sempre tive certeza de que eu faria filmes. Como eu só sabia que eu ia fazer séries e como eu faria, Tiago? Eu sei, agora eu só tô aguardando, né? Vamos lá, gente. Fez o primeiro. Ela tá pronta. Manda a Jodis. Agora vai ter o peito, sua mãe. Manda o Jodis. Foi ótimo. Olha, eu tô... Nossa, eu tô muito fascinada por você. Agora, olha, quer chegar aonde? Assim, quando você tem 33. Quando você estiver com 66, vai, 30 anos, que 66 ainda é jovem. Olha quanto tempo você tem pela frente. Sim. Onde você vai estar com 63 anos? 63 anos. Olha, eu tenho um sonho, que é ter filhos e ter uma vida muito tranquila na Bahia. Aqui na Palorosa. Só não some. É, não, não. Eu vou continuar. Mas com 60 anos, eu espero ser aposentada, porque a gente não para de trabalhar. Não, 60 anos é muito de novo. É, mas eu penso em ter filhos. Então, acho que os 60 anos é uma coisa aí que tá pra frente. Mas, para além disso, pra pensar em questão de qual é este mundo que eu quero, é um mundo que a gente vai estar permeando em todos os lugares, onde todas as nossas vivências sejam naturalizadas. E a gente tá aqui a Léo e a Wally falando, Sérgio, galera, o mundo é todo nosso. A gente faz o que a gente quer. Acho que é isso. É, o mundo é de todo mundo. Que legal. A gente é protagonista da nossa própria história. Eu ficaria horas aqui batendo papo, porque eu tenho tanta coisa pra me perguntar, gente. Dá vontade de fazer parte 1, 2, 3 com você, porque é sensacional, né? Parte 2 a gente faz com os peitos. É, isso. Você se compromete, então, de voltar pra gente fazer parte 2, porque eu ainda quero falar de preconceito no trabalho com você. Eu quero falar de... Ó, tem tanta coisa pra gente conversar, mas a gente não pode se estender muito. A gente, ó, primeira trans que passou aqui, que a gente tá se comprometendo em fazer uma parte 2, porque a história dessa menina é muito importante pra essa classe. É uma super atriz. Eu tô fascinada com você. Pra gente encerrar, então, o que a gente vai chamar de parte 1. Ok. Eu quero que você me responda com bastante certeza que trans é essa. Já me adiantei, inclusive. Essa trans é protagonista da sua própria história. eu decidi em autocoroei e tô aqui agora com essa maravilhosidade. É essa pra mãe. Vida, você tinha razão em tudo que você falou, viu? Porque o Chico tá ali atrás babando pelas duas, pela professora e pela esposa. Chico, você é maravilhoso, ele é bom ator. Amo vocês, viu? Amo vocês. Ele é bom ator, ele é generoso. Isso é importante dizer, porque a gente, nesse meio artístico, a gente sabe que generosidade não é um mise-en-scene, não é tão comum. E o Chico, ele é generoso, é um bom ator, é dedicado, estudioso, aprovado, um rariz. Hoje, na hora que ela chegou aqui, o Chico tava tratando de professora. Professora. E aí, ela falou, não, não precisa mais me tratar como professora, agora nós vamos corrair os trabalhos, né? Porque é isso, né? Aí, ele falou assim, mas eu respeito, e tal. Olha que o Chico é muito lindo. é uma voz. Você acha que eu casei com o quê? Ela tá total, mas eu não sei. E já tá na cor dessa parede, olha. Muito amor. Olha, é sua generosidade de ter vindo até aqui, me conhecer e falar para os meus seguidores, é ilenar rápido. Tô muito feliz com a sua presença, nós vamos, não vamos nem, nos despedir muito, porque ela vai voltar de seio para a gente fazer a parte dois e o que a gente vai chacoalhar juntos. Super, vou fazer isso, vou dar uma desinchada aqui, tá, mas eu faço isso, ó. Fechou? Fechadíssimo. Quem sabe um dia a gente até não compra a cena. Ah, bora aí, produção. Alô, meu Carlos. Vamos pensar nisso, eu acho. Acho que vai ser muito legal. Prazer te receber. Obrigada pelo convite. Tô muito feliz. Esse é o quadro Mais Que Trans, é essa, a nossa estrela do quadro hoje, a Wally, que é uma professora, atriz, uma mulher que traz essa luta e essa bandeira sem precisar erguer a bandeira. Tá na vivência, tá na alma, tá no falar, tá nos gestos. Eu venho de fã, cara, de verdade, tá? Se você não conhece, esse é o momento de segui-la pra você acompanhar essa trajetória que vai ser brilhante como que as pessoas te acham. Bom, redes sociais, né? Wally Rui, bom, vai tá aqui, né? Vai tá. ou aqui. Ou aqui. Ou aqui também, pode estar por cá. Oi, no mundo todo. Redes sociais, me busquem por aí. E também, não me sigam não, gente, anda junto. Persegui. Anda junto. Vamos dar de mão dada, acho que a gente precisa de fazer correntes. Prazer te conhecer. Prazer todo meu. Obrigada. Se você ainda não se inscreve nesse canal, não curte, não comentou. Gente, esse é o melhor momento. essa é a hora. Grande peço pra você vai assistir outro conteúdo. Tchau. Yeah!